Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse e no vídeo de hoje vamos jogar Valhain com meu amigo Aristocroc, vou deixar aí na descrição o link para o bang dele lá naquele esquema roxo, que vocês estão ligados que eu não quero que o youtube abra inquisição contra minha pessoa, mas se você falar também, de boa Croc, segue o baile, fazer o que né? Puts, eu não posso falar o nome do negócio que eu faço stream? Dizem que você falou o bagulho roxinho lá, o canal é jogado no limbo. Eita, caramba, interessante isso, bom saber, ainda bem que você avisou antes. Exato. Muito obrigado por estar me dando esse coaching, coaching profissional aí de Valhaima. Sim. Valhaima, tem que falar desse jeito. Aí agora vou contratar um editor para colocar o vídeo daquele viking dançando música eletrônica. com, putz, o Olaf do League of Legends, o barra dance dele, a dancinha dele no jogo é imitando aquele cara lá, que ele tá sem camisa, dançando na rua assim, é muito bom aquilo. Ah, eu gosto dessas referenciazinhas aí. Salve, Liberato! Boa noite! Como é que você tá? Cara, eu odeio o aplicativo de celular da Twitch, do fundo do meu coração. Por que que não tá me mostrando o chat? É que ele tem um dashboard. aqui no aplicativo, que eu consigo ver o chat, ver os follows e tudo mais. Mas isso aqui funciona de vez sim, de vez não, então... É, ainda bem que o meu ano é live, né, dá pra editar e você acabou de falar o nome da plataforma. Não disse, eu não disse. É um aplicativo de celular, não tem nada a ver com isso. É bom, é melhor cortar, melhor cortar igual. Bom, tô no aguardo do senhor aqui, observando esse belíssimo pôr do sol enquanto você... Já criou o seu char? Tô criando, vou criar agora. Então... Show. Gente, vai ficar umas conversas aleatórias trocadas, porque o Croc vai falar com os inscritos dele, eu vou falar com os meus e segue o baile. Sim, sim, isso vai acontecer, provavelmente. Porque, por exemplo, eu já vou falar que a galera andou perguntando como é que faz pra jogar comigo. O Croc, ele é meu amigo IRL, tipo, foi meu aluno e tal, então é um caso diferente. Agora, pros inscritos jogarem, aquilo que eu falei, tem que fazer parte do clube de membros, porque é uma pegada diferenciada, né. Isso aí é... capitalista, na raiz, assim. E tem que ser maior de 18. Sinto muito, não vou ficar fazendo stream com um moleque de 12 anos, porque a Polícia Federal tá de olho, tá ligado? É complicado, complicado. Sim. Ou pelo menos 16, que aí já... Enfim. Mas e se for um jogo que eu tô jogando muito, muito, igual o Valheim, eu até jogo de boa, assim. Tipo, você entra na minha sessão e eu jogo. Agora, se for um jogo que eu não tô jogando, tipo o Stardew Valley, a galera tá me cobrando de jogar o Stardew Valley com eles, mas, gente, se quiser jogar, tem que... Vai ter que ser o Valheim agora. É, porque é o que eu tô jogando. Se quiser que eu jogue o Stardew Valley, vai ter que fazer a roda girar, brother. Você vai ter que me ajudar, te ajudar. Deixa eu escolher... Ah, tá. Tô escolhendo a cor de cabelo aqui. Ih, olha que bonitão. O pior é que esse jogo tem uns gráficos feios, mas ao mesmo tempo tem uns gráficos bonitos, cara. Se eu pudesse mostrar pra você a minha tela, Croc, você ia ver. Tipo, tá o cara sentado na praia, um pôr de um sol bonito. O jogo é... Enfim, difícil de explicar. Sim. Será que faz um jogo de Play 1 em alguns momentos, mas ele é bonito, ao mesmo tempo que ele é feio. E só cinco pessoas fizeram essa parada, mano. Cinco pessoas, véi. O quê? O Valheim. Cinco pessoas fizeram... Ah, o jogo? O jogo. Cinco pessoas produziram o jogo. Caramba. A equipe é feita composta por cinco pessoas, e o jogo é, tipo, é muito divertido. Os caras tão de parabéns. Deixa eu escolher um nome pro meu personagem aqui. Tanto é que... O seu... Jormungandr. Aí. Olha lá. Pareço um Vick, de verdade. Sim. E eu vou chamar de Croc, porque é mais easy. Sim, você pode... Normalmente chamam de Aristo. Aristo. Ficou como Aristo. É, como... Como eu sou muito velho e jogava Croc no Playstation 1, eu vou chamar de Croc, porque eu sou diferenciado. Aristo. É que Aristo parece professor de português... Professor de inglês de Bertioga, tá ligado? Falando do... Do Ari? É. Ah, pior que... Pior que começa com... Com as mesmas letras ali. Long ago, the All Father Oden united the world. Eu falei que ia mudar pra português, acabei nem mudando. He threw down his foes and cast them into the death world. Tá. O Odin ficou puto, mandou todo mundo pra terra. Por anos... O mundo vem sendo difícil. Slumbered. Tá, meras glaciais... Piririparará. Então, a ideia... É pra eu conseguir ir pra Valheim e conquistar o meu lugar no céu. É me tornar um grande guerreiro aqui. Nessas ilhas. É, a... Tem isso? A lore do jogo é basicamente mata viado, constrói casinha, mata bichão. Entendeu? É veado. Tá bom? Ok. São os referidos ao animal, ao deer. Sim. Ao cervo. A corsa, caso seja fêmea. Porque aqui também é aula de biologia. Corsa não é carro. É a fêmea do cervo. Popularmente conhecido como veado. Que é veado também, na verdade, né? Não é veado, mas enfim. Aí, na verdade, pelo que... Eita, caceta. O cara caiu em cima de mim, brother. Isso foi incrível. Eu tava mó de boa aqui, ia pegar o negocinho. Nossa, se eu tivesse planejado, não teria dado certo. Cê tá mudando a impressão minha? Não, não. É o... Ah, tá. É que o bagulho vai subindo. Então, é o seguinte. A lore, eu acho que você... A gente tá em Valheim. E a gente tem que fazer o rolê pra ir pra Valhalla. Valheim. Que o purgatório, entendeu? Ah, então a gente já morreu. Acho que sim. E aí, pra isso, a gente precisa matar aqui, esse viadão. Esse bichão aqui, que é o Elder. O Bonnie Mass, que é essa criatura. O dragãozinho, que eu não lembro o nome. E a caveira. E o Exu Caveirinha aqui. Uhum. Pra matar o viado, a gente vai ter que vir aqui, ó. No Vxvigzeclinx. E apertar o E pra registrar a location dele. Que, por acaso, é do lado da onde a gente começa o jogo. Mas só nesse caso. A gente deu sorte, porque geralmente é longe. Uhum. Então, pra achar... Porque o objetivo é matar esses boss. Então, pra matar os boss, a gente tem que achar essas... Registered locations. Essas pedras de local. E elas vão mostrar no mapa onde que tá. Pra você não ter uma noção, abre o mapa aí, ó Croc. M. E aí, ó. Se dá scroll pra trás, pra você ver o tamanho do mapa. Cheguei na galáxia. Pois é. É bem grande o mapa. Bem grande. Entendeu? Então, assim... Eu tô vendo aqui. É bem grande mesmo. Tipo, às vezes, o segundo chefe aparece, tipo, lá na casa do chapéu. Aí o outro aparece lá embaixo. Então, esse é o rolê. A gente vai farmar item. Vai criar casinha. Subir os skills e matar os bichos. É esse. Quando a gente mata o veado, aparece mais uma dessa? Ou a gente tem que procurar uma... Não. ... ... Esse que é o pulo do gato. Não aparece, tipo... Tem alguns lugares que aparece, tipo, em geralmente. Tipo, algumas dungeons nos biomas. Né? Então, por exemplo, a localização do... ... do... ... do Elder aqui... Ah... Cadê? Então, do Elder é... ... dentro das... Como é o nome? Ah... Não é cripto, é as... Dungeons? Não sei o que lá. Chambers. Tipo, chambers, alguma coisa. E aí, geralmente lá tem uma pedra dessa. Aí, pra achar o Bone Mass, aí sim é nas criptas. Aí, algumas criptas tem essa daí. Então, são em locais específicos, mas que, tipo, é meio que aleatório. Porque o... O jogo, ele é todo procedural, né? Ele é feito... Tipo... Bem-vindo ao décimo mundo, guerreiro. Eu sou o Hugging. Eu sou o seu guia. Os megaliths surrounding... Ah, tá. As pedras do sacrifício. Ok. Foi embora. Ele vai falar da pedra, provavelmente. O Odin espalhou isso aqui pra gente encontrar os bichos que a gente tem que matar. E a gente fala com isso aqui pra marcar onde é que tá o primeiro boss. Isso. Então, primeiramente, por gentileza, o senhor tenha vergonha nessa sua cara e coloque uma calça. Eu não. Não quero pessoas desnudas no meu vídeo. Aqui, ó. Ô, louco, o cara é naturalista. Olha esse corpo sarado e bem torneado com muitos frames de músculo. Muitos frames de músculo. Muitos pixels. Muitos pixels de músculo. Muitos pixels de músculo. Deixa eu equipar. Vai ficar só de calça, por enquanto. Aí sim. Aí é bruto. Aí dança a música técnico. Então, partiu. Partiu. Rolê. A gente vai... Olha, viado. Aqui é... Matar o viadinho ali, ó. Polf. É como ele virou a cabeça. Viado fujão. Eita, mano. É esse primeiro arco que a gente faz. É uma porcaria. Eu peguei um troféu de... De javali. É, esse troféu de javali serve pra nada. Serve pra você decorar sua casa, só por enquanto. Mas os troféus de viado é bom pra... Bom não, né? Você precisa pra sumonar lá o... O primeiro boss. Ah, tá. Entendi. Ó, eu vou... Ó, viado. Pega o viado. Eu vou... Como que é o nome? Eu vou tancar esse aqui pra você. Aí você esmurra ele até as horas. Ele? Não, eu, tio. Não, mas eu ganho... Eu ganho nível, aparentemente, batendo em você. Tô que bato em tudo. Bato no que cuidar. É igual o Skyrim. Fica batendo nos aliados pra passar de nível. Aí você bate no NPC, que não morre nunca. E passa de nível pra sempre de one-handed. One-handed e stealth se for lá em... Em half-guard. Não é half-guard? Acho que é, não é? Eu acho que dá pra fazer com o primeiro. Se você, tipo... Bater agachado com o primeiro inimigo. Isso, é, então... É, é verdade. Tipo, eu subi bastante nível... Tanto de stealth, acho que também de... De... De destruction. Né? Ficava dando bolinha de fogo nele. E... Mas também que funciona bem é... É nos... Nos greybeards lá do... De half-guard. Também dá pra fazer um negócio legal. Da última vez que eu tentei, ele só me matou. Eu fiquei bem triste. Ele dá um fuso em mim e eu morro. É o fuso da... Aí você sai voando. Aí... Falei assim, vou ter que comprar um Xbox agora, né? Ih, será? Você tem um PC, acho que você não precisa de um Xbox. É, tem... Tem... Tem isso também. Sim, ah... Porque... Precisa... A gente precisa jogar Elder Scrolls 6. Não tem como não, pai. É, Skyrim 6 aí. É. Skyrim 2. Não sei qual que vai ser o setting dessa vez. Faz ideia? Não faço a mínima ideia. Mas... Então, eu... Pelo que eu ouvi falar, parece que eles vão dar uma... Uma focada nas... Na terra dos... Ah, eles usam... Espada curva. Eu esqueci de onde que eles são. Os Redguards, se não me engano. É, isso que eu ia falar. Os Redguards. Isso. A terra dos Redguards, se não me engano. Eles vão dar um enfoque lá no... No deserto. É, então. É isso que eu ia falar. Tipo, é meio deserto aquela área, né? É interessante. Eu não sei. Eu tô meio que um pé atrás, porque... Os últimos jogos da Bethesda não foram tão bons, assim. Ah, mas é que assim, na verdade, eu acho que não foram tão bons, porque todos... Todos os... Os recursos estão focados no Elder Scrolls 6, né? Eles sabem que eles não podem errar nesse game. Ah, mas o Fallout 4 ficou muito pior. Sério? Então, assim, comparado com... Sei lá, o New Vegas? É que o New Vegas é da Obsidian, né, mano? Obsidian é Obsidian. Sim, concordo. Mas o Fallout 76 é outro flop também, que não funciona um pouco. Não, esse aí... Esse aí não... Não dá não, brother. Eu bem que tentei. Tipo, até joguei com os NPCzinhos depois que saiu The Wonders, mas não... Não desceu mais não, cara. Eu tenho... Eu ganhei ele. Eu tenho um passe da Microsoft, né? Aham. O Game Pass lá. E tenho 76 no Game Pass. Ah, então. Joguei pelo Game Pass também. E, ó... Não consegui jogar muito, não. Nem com cheat lá, nem com... Com os esquemas doidos que eu fiz. Eita, mano. Desce porrada no javali, velho. Bate no porco. Ele corre muito. Ih. Como é que você cura? Tem que comer... Tem que comer. Tem que comer. Tem que comer. Eu ainda tenho vida. Nossa, você deu hit kill no bicho. Ah, eu tô bruto. Bom. Não, meu personagem só tá um pouquinho... Só um pouquinho forte. É que, na verdade, você tá sem arma. Assim que você colocar uma arminha, fica melhor. Porque, tipo, na verdade, esse personagem ainda tá meio que fraco, né? Que... Ah, comparado com o seu outro char, provavelmente. Ah, sim. Cara, mas eu não acerto os viados de jeito nenhum, brother. Cadê? Eu nem tô vendo os viados. O que você tá tirando? Tome. Olha, viado de uma estrela. Pega o viado. Deu. Nossa, resistiu. Aí é... Aí é bicho é bruto. Por que a sua flecha sai brilhando azul? Boa pergunta. Não é magia, é pelo contrário. É o fracasso da flecha. Agora vai. Foi pra água. É o fracasso da flecha? Não, tipo... Não tô conseguindo acertar o bicho. Ah, agora foi. Agora foi. Boa. Eu posso jogar fora? O que eu posso jogar fora? Posso jogar fora... Ah, essa túnica aqui. E aí eu vou pegar... Isso, 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 isso. Deer hide. Boa. Eita, brother. Ajuda o pai aqui que tá apanhando do bicho. Do pescoço. Tô batendo um... Tô indo aí, tô indo aí. Pronto. Olha que bichinho fofinho. Parece um Norlock. Eu vi um vídeo muito bom, né? Tipo, as diferenças pronuncias de... A bottle of water. Já viu esse? A bo... O... A bo... Desmitar um britânico. É, não. Então, é tipo... American. A bottle of water. British. A bottle of water. Morlock. A bo... A bo... A bo... A bo... A bo... Porque quando você sumou na ele, ele acha que ele fala um bagulho assim, não fala? Tipo, a bo... Porque, tipo, provavelmente a bottle of water deve ser, tipo, o The Books on the Table da gringa, tá ligado? Putz, talvez. Verdade, né? Então, aí talvez eles tenham, tipo, colocado de zoeira mesmo. Ele fala... A bo... Pronto. Agora a gente precisa focar em construir uma house, né? Porque vai ficar de noite, o frio vai bater. Então... É tipo Minecraft, nesse sentido. Sim, sim. Os espíritos aumentam também, ou não? À noite, sim. Não aparece o Creeper, mas dá uma... Né? Então, a gente vai fazer uma fogueira numa colina distante. Desses dois cowboys vão encontrar o amor na sua forma mais pura. O que é o nome desse filme? Brokeback Mountain. É Brokeback Mountain. O segredo de Brokeback Mountain. A galera não mandou um straight bait em posters, mano, desse filme. Tipo, tinha várias cenas deles com as minas. E, tipo, são, tipo, cenas muito X, tá ligado? Tipo, totalmente insignificante. A galera fez uns posters assim pra beitar os straight que é pá, entendeu? O super hétero. Exato. Pampiseira. Que houve sertanejo. Entendeu? Só, galera. Ó, a gente pode aproveitar aqui essa estrutura porque vamos economizar, né? Ó, esse chest aqui tem uns bagulho. Pode pegar. Não tem BO, não. Uhum. Pode pegar o chest. Deixa eu ver. se você pegasse. Duas pessoas não podem usar o mesmo baú, eu acho, ao mesmo tempo. Você pegou tudo? Eu não peguei nada. Então vai, tenta abrir. Aí, abrir. Tem mel aqui. Não, não é mel. É moeda de ouro. Pena. O que é isso aqui? Amber. Meu, o carinha tá tipo, ah, esses jovens de hoje em dia não deixam os idosos. Pronto. É, se você pegar se você pegar, já era. Bom, então a gente faz o seguinte. A gente vem aqui. Como eu tenho um martelinho, já vou logo fazer aqui um workbench. Pronto. Tô louco. Top. E os workbench? Ah, dá pra construir várias coisas aqui. Marro! Vai construir um marro? É, rou? Como que é a pronúncia disso? É rou mesmo. É rou? É rou. Inclusive, gírias pra garotas da noite. Sim. Stupid rou. É, inchada estúpida. As inchadas. Aí, ó, você consegue simplesmente arrumar o que tá quebrado. Tá vendo aqui, irmãos, a obra. Ah, entendi. com um martelo. Com um martelo, com um hammer. Só que daí você precisa ter um workbench perto. E aí você economiza o tempo, madeira, dinheiro, faz uma casinha top. Entendeu? Aí. Como é que eu faço pra equipar isso permanentemente? Aí, ficou. Você já conseguiu tudo? Acertar o chão. Aí. Só tinha... Só tinha um pedaço de chão. O meu serviço aqui está feito. É 200 reais, patrão? 200 reais, sim. Pedreiro? Aqui no Brasil? Olha, na sua antiga cidade, principalmente, é desse jeito. Ah, Bertioga é... Complicada. É, lasca. Espero que você não tenha nenhum fã stalker que vá vir te procurar aqui e me encontre. Não vai me encontrar. É, vai encontrar o seu ex-teacher, tá ligado? Enfim. Ah, tá. Então, você fez o hammer já, né? Partiu pegar madeira. Vamos dar uma trabalhada nessa house. Precisa de stone pra fazer fire. Mas, Volt, você vai ficar falando em inglês? A gente vai falar português. Entra no Fiske, brother. Entra no KNN, no CCAA, sei lá, pra gente falar. Larga a mão de ser fresco, brother. Ô, Croc, fiquei puto, mano, fiquei puto. Na moral, velho, na moralzinha, tô de boa pra fazer meus vídeos aqui na humildade. Aí o maluco vai e lança lá no comentário. Pior canal do YouTube, tudo em inglês. Porra, velho. Sim, muito ruim. Ai, meu Deus. Chorão, mano, chorão. Eu tô colocando umas coisas que eu não tô usando dentro desse baú aqui. Boa. É legal que é comunitário. Eu tenho 14 predas. Dá pra fazer fogo com isso já? Dá. Dá pra fazer fogo. Fazer uma fogueira. Cadê? Aí você não precisa, você não precisa. O fogo você faz com, apertando o botão do martelo. Ah, então você só precisa fazer o... O negócio assim no chão. Ele tá perto. É, tipo, o workbench fez, ele meio que lança uma área que vira local porque pode se construir. Então, pronto. Vou fazer aqui. Eu não consigo porque eu não tenho predas, então é contigo mesmo. Tá, mas eu faço com, na workbench ou fora da workbench? Não, fora da workbench, sai dela. Equipe o martelo. Aperto o direito do mouse. Aqui. Direito. Oi? Mouse direito? Ah, fogueira. Campfire. Ele faz aqui no meio mesmo? Não, pode fazer aqui num cantinho, sei lá. Dá pra fazer aqui no meio. Não sei se vai atrapalhar. É, que agora a gente vai ter que construir as nossas beds, as nossas camas. Eita, travou tudo. Coloca Careless Whisper. Não é? Ou então Let's Get It On do Marvin Gaye. Também? Sai da FI. Tô tentando procurar cama aqui, peraí. Deixa eu ver se eu encontro. Você tem 10 de pau? É um pouco. 10 de madeira? Eu acho que eu coloquei aqui no baú. Deixa eu ver. Não, aqui só tem 7. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir o seu baú. Ai, peguei fogo. Pronto. Roubei os seus itens. Porque I just don't give a fuck. Pronto, fiz uma caminha pra você. Agora eu vou dormir. Pronto. Partiu cama. O que eu não posso usar? Carne crua. É... Tem que construir. A câmera tá ligada, Gil. Só pra te avisar. Se não tiver o cunhado pelado passando na live, não é stream, né? Ele passou a correr. Corre mesmo, safado. É, né? Dorme aí, Fih. A cama precisa de um teto. Nossa. Então levanta. Tô tentando dormir. Esses jovens não deixam dormir. É, foda. Aí você vai, você cria aqui um building. Enquanto você pegar fogo, eu acho que tá de boa. Qual que é? É esse aqui? Ou é o pequenininho? Mas, ó, essa aqui é só uma casa provisória. Depois a gente vai construir uma casinha top e tal, com piscina. Pode deitar e dormir aí. Toda sua. Pode usar a minha cama. Não, ela é sua. Eu não consigo... Nossa, eu, então eu... Tem o seu nome. Agora você pegou as duas camas pra você. Vai dormir no chão, malandro. Que se lasque. Pronto, eu vou fazer uma caminha pra você. Pera aí. Bem confortável. bem confortável. Pronto, pode dormir. Mas qual que era o problema? Por que eu não podia dormir? Porque eu... Aí, ó, agora se os dois dormirem, ó, que fofo. A gente dormiu together, forever. Nossa, a gente devia ter colocado as camas mais perto. É, fazer um coxinho. A noite é cold. Hã? Aí, ó, agora, ok, a gente tá com o Rested, com o status, é muito importante, o status, tranquilão. É, descansado. Descansado. E aí, agora, agora, a gente pode sair atrás de equipamentos pra você. Então, pra isso, vamos ver. O senhor pode começar a pensar em montar um machado. Deixa eu falar com o passarinho aqui. Nossa, mandar um, umas travadas. Porque senão ele vai ficar aparecendo com o seu lugar. pra fazer um Stone X. Eu posso fazer já, inclusive. Então, na verdade, a gente pode ir atrás de Flint, seja direto pro Flint X, que é mais negócio. Ó, um, uma Corsa ali, ó. Uma Corsa. Já, pá, deixa eu colocar uns bagulho que eu não preciso aqui. Dá pra correr atrás delas? De mãos nuas? da Corsa? Não dá. Ó, esposa atrás do cigarro aqui. Começa de aparecer na live. Tadinha. Tá, beleza, ó, seguinte, cola na grade. Vou te mandar o papo. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, aqui, ó, cooking station. E vai colocar uma cooking station, isso, pula a janela. Vai colocar uma cooking station em cima da fogueira. E é legal que você pode colocar várias, assim, ó. Nossa, quase um pouquinho ali. Três de vida. Ah, entendi isso. Pode colocar uma do lado da outra. Daí você consegue cozinhar várias coisas. Várias coisas. Aí já vou pegar essas quatro meat que eu tenho aqui e já, ó. Pá, 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 pá. É, tem que ficar esperando porque ela assa rápido e pra... Ah, pode queimar. Queima. Logo em seguida ela ela vira o rolê, entendeu? Tipo o Monster Hunter. Isso. Imagino que sim. Ah, ó. Eu tenho... Eu tenho algo para você. Olha, meu amigo, pegue isso. É muito perigoso para ir alone. Uma espadinha. Não, é um leather helmet. Vou pôr aqui, ó. Pode abrir no baúzinho e pegar. Eu não preciso dele. Tirando carne aqui pra não queimar, peraí. É que tira. Tirei. Tudo bem. Cuidado, se você pegar fogo agora é KO. Mas aí que é bom. Só que assim, aqui é pique tíbia, mano. Você morreu, você perde skill. Isso, colina a carninha porque você estava criticão mesmo, hein. Estava com pouquíssima vida. Acho que estava com um de vida pra menos. Olha, um capacete. Pronto, agora você está bonito. Ah, agora sim. Eu sou quase um espaldado de Skyrim. Eu era um adventurer como você. Então eu pegou um iron de mim. Mas eu pegou um iron de mim. Você quer carne também? Vou colocar um pouco no baú. Não, estou com vintão já. Pode ficar. Na verdade, estou com 32. Fica a vontade. Ah, então você está cheio de carne já. Estou, estou com carnudo. Vou te dar umas frutinhas. Ih. Está achando que o quê? Aqui eu sou super hétero. Não vem com esse negócio de frutinha pra cima de mim, não. É isso aí, mas tem que oprimir mesmo. Seu canal é apolítico só pra perguntar isso? Não, a gente não fala muito de política, eu só faço piada mesmo. Ah, então tá bom. Olha, eu coloquei umas carnes de... De peixe. É, é carne de pescoço, na verdade. Eu não sei como ficou em português, mas em inglês é neck, né? É os bichinhos que você falou que pareceu o Morlock. Ah, é o pescoço daqueles bichinhos lá. Ô, mano, por que você não faz umas lives de Hearthstone, você que manja? O povo curte. Eu, eu estou jogando o Battle... Como é que diz? O Battlegrounds. Player Nons? Não. O Hearthstone... O Battlegrounds. O Battlegrounds. Que eles inventaram... Salve, Pedro, boa noite. Como é que você está, cara? É... O Fedro. Ah. Ele é inscrito do meu canal da Twitch. Tem que, tem que beijar o pé dele um pouquinho. Justo. Não, mas a gente... Ó, Aristocroc, melhor streamer. Entendeu? É... O Hearthstone criou um... um TFT, um... Como é que chama? Auto Chess. Ah, sim, sim. Nossa. E o Auto Chess do Hearthstone que está em alta agora. O Creepahian, que é o... o maior streamer de Hearthstone do mundo, ele só faz stream de Battlegrounds agora. Ah, eu vim falar. Inclusive, eles estavam... Quer dizer, não sei se eles estavam planejando ou se foi um... lá no grupo um amigo meu que falou que seria perfeito um... um... Auto Chess de Pokémon, né, mano? Putz, seria muito legal um Auto Chess de Pokémon, porque daí você junta dois Pokémons e eles evolvem, por exemplo. Ah, é? Mas aí vai ter Pokémon que não tem evolução, eles teriam que ser mais caros, é interessante. Eita. Olha lá, aqui vai ser um MMORPG. Não entendi, é porque travou, cortou. É... Eles estão fazendo um Pokémon MMORPG, não sei se você viu. Tá lançando... Pokémon... Sup? Eu não sei. Alguma coisa assim, não tenho certeza. É... O último que eu vi foi o Legends, Arceus, e aquele... Aquele remake porco do bagulho lá. É esse, é esse aí, é esse aí. O remake do... do Shining... Não, pô. Não, o Legends Arceus é um RPG que eu vi lá, que tava em alto. Ah, sim, o Legends Arceus é o legal. E aí o porco é o... é o... o Shining Pearl e... Brianna Diamond. Ah, sim, legal. Que é Shibius, bonequinho. É, gráfico tipo de 3DS, velho. Dava pra fazer bagulho de 3DS, não no Switch. Vou fazer... Olha, eu vou fazer um baú pra mim, que eu não aguento mais abrir o baú e o senhor tá mexendo no meu baú. Passa, passa. Bom, na verdade, na verdade, tipo assim, se tem uma coisa que a gente faz nesse jogo é baú, cara. Deve fazer um monte, né? Tem poucos passos nos baús, aparentemente, tem o quê? Oito slots, aparentemente? É, então, esse é o baú, é conforme você pega outros materiais, como, por exemplo, o ferro, aí você consegue fazer um baú melhorado e por aí vai. Porque, basicamente, é esse, é o jogo, né? Tipo, meio que as fases são basicamente o material que você trabalha. Tipo, ferro, depois prata, depois, não, na verdade, começa com bronze, né? É louco, é muito legal esses troncos rolando, olha isso. E você vai atrás, e se cair na sua cabeça, você morre, mano. Sério? Sério? Foda. Tipo, eu vi até um vídeo que eu achei engraçado, porque tem o Troll, né? O Troll é meio que um dos inimigos mais fortes no começo do jogo. E aí, tipo, o cara, nossa, suando, suando, suando pra matar o Troll, o cara tava quase matando. Aí, tipo, no finalzinho, o Troll deu uma palada na árvore, ele matou o Troll, a árvore caiu em cima dele, ele morreu. Tem como tentar derrubar uma árvore em cima do Troll, por exemplo, pra ele morrer? Tem, mas eu não sei se causa muito dano, tal. Nossa, tá com... Tá bugadaço. Bom, enfim, como eu falei, a gente tem que correr atrás de material pro senhor. O senhor vai fazer agora um martelo de flint, eu preciso de flint. Vamos atrás de flint, flint fica nos... nas praias, nas shores. Vamos pras shores. Ah, sim. Flint é o negócio de fazer isqueiro. E isso. E aí, enquanto isso, eu vou tentar matar viado, porque ladder também é importante. E a gente precisa do... dos troféus de viado pra invocar o chefe. Uhum. Viado escapou. RLCraft? Tem essa mecânica também, só que no Minecraft. O detalhe é que é todo bugado, as árvores caindo. Ah, da queda das árvores. Eu vi um mod pra Minecraft que fazia isso, mas era horrível. Eu vi um mod que, tipo, se você cortasse a base da árvore, o resto da árvore desconstruía, ela desmontava. Porque no Minecraft é por sessão a árvore? Isso. É por sessão. É, eu... eu honestamente... ó, como fazer pra perder inscritos, mas eu honestamente não consegui entender até hoje a magia do Minecraft, cara. Eu acho que a simplicidade misturado com replayability, talvez... é, então... Eu não sei, com certeza também. Eu acho que tem muito disso, porque, por exemplo, esse daqui que eu tô viciadão, ele é muito simples também, é bem isso aí, tipo, simples. Por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, o bagulho, é animal, perfeito, lindo de morrer, mas não sei, mano, não bateu aquele tesão, tá ligado? Eu joguei um pouquinho e eu só queria voltar a jogar, que tava jogando naquela época, sei lá, Factório, tá ligado? Tipo... Sim, é verdade, o Fedor disse aqui que Minecraft roda em qualquer coisa, né? Então, qualquer criança de 13 anos joga Minecraft, né? 8, inclusive. Também. Esses dias, eu tava vendo um conhecido meu compartilhando a live do filho dele de 8 anos no YouTube do moleque que jogou no Minecraft. É legal. Sim. É democrático, é democrático, né? Sim, é democrático. O Valheim, ele é um pouquinho mais pesado que Minecraft, aparentemente. Lógico. pra colocar nos PC e tal? Sim, eu não acho que um PC que roda Minecraft, com certeza vai rodar Valheim. Já o oposto, é verdade. O PC que roda Valheim rodaria Minecraft de boa, né? Com certeza, sim. Entendi. Porque Valheim, ele tem bastante partícula, ele tem bastante mato pequenininho, com vento que se mexe, o Minecraft é desestável, né? Então... bom, o senhor foi embora, saudades do croc. Ah, eu tava procurando flint aqui, eu andei a costa inteira, não sei se encontrei. Cadê? Nossa, tá bem longe mesmo. Eu saí andando a costa, procurando flint, não tem nada. Eu vou atrás de você, relaxa. É que também fui atrás dos viados aí, deu ruim. Os bichos fogem. Ah, mas eu tô indo atrás. Ah, eu vou usar meu poder, meu poder. Não, não use o seu poder. Buff, não, não esse poder, outro poder. É o poder do game mesmo, não é o Amateur não. Pra super sentir o perigo e o caos. É que nesse jogo você pode virar o Goku. Mas então, o bom disso aí é pra construção. Eu uso mais pra construção mesmo, não pra ficar barbarizando o game. Porque, tipo, aí não tem custo. E assim, é legal você ficar caçando madeira por madeira, ferro por ferro, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Na 78ª, você já começa a ficar meio bolado, tá ligado? Eu achei uma pedra vermelha aqui. O que é isso aqui? Pedra vermelha? Sim, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ficar perto. Pode ser uma runa. É uma runa? senhora. Sim. Javali! Aqui eu sou o viking de verdade. Eu tronco com o javali. É, mas o viking de verdade que não come carne crua, eu não sei não, viu? essa lenda é difícil. e wild, mas nós que somos bros aqui somos mais difíceis ainda. que não, não tem mais no fogo. Temos por nós, mas o reino vai, que é o avião, que é o seu que dá para não. Só isso? Graças! Oh, Artemis. Artemis, acho que está na mitologia errada. Artemis acertaria as flechas. Ah, sim. É a Frey, a deusa da caça, não é? Puts, não. Da mitologia nórdica, eu não sei. Sim, sim. A Frey não é? É, o Fedor diz que sim. Fedor, não sei se eu posso confiar no Fedor pra esse tipo de assunto, mas... Olha, se ele é escrito Prime, se ele falou, a palavra dele é lei, brother. Verdade. Se o cara falar que é a Eliana, eu aceito, tá certo. É o Tyr. Quem é? O deus da caça? Nórdico? Não, estou sendo sarcástico. Ah, tá. O Tyr é, em teoria, o rei da justiça, né? Funciona muito bem. Então, na verdade, assim, aí você fala assim, caraca, o voo do ser mancha da mitologia nórdica e tal, não, eu joguei God of War, tá ligado? Não, eu joguei Smite. Ah, não, aí eu não ia descer tão baixo, né? É porque eu acho que não gosta de God of War realmente, a minazinha que ajuda o Kratos é a Frey, aí. Aí, o... O Fedor disse que o deus da caça é o Faustão. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Então, nada de Charles Flint, hein? Eu acho que a gente vai ter que procurar isso na Black Forest. Eita. Que é o segundo bioma. O primeiro bioma é isso daqui, é o Meadows. E depois é a Black Forest, que, tipo, é um pouquinho mais difícil só. Mas... Nada... Nossa, a gente tá voltando. A gente não era pra voltar? Pelo menos pra pegar alguma coisa lá? Não sei. Ó, eu subi de Axe batendo em você. Você não fez um Axe, mano? Usa o Axe. O Axe que é o rolê. Você falou que não era pra fazer, pô. Que era pra ir direto pro Flint, né? Ah, pode crer, pode crer. Ó, não precisa fazer, não. Toma o meu aí, ó. Pronto. Pega aí. Pode pegar. Cadê? Aqui. Pronto. Yes. E olha que ele é nível 3, mano. Não é... Not too shabby. Not too shabby. Aí você já vai... Dá pra... Dá pra ficar ruivo agora? E usar roupa escocesa? Roupa... É... Do Kurt Cobain? Sim. Flanela... Xadrez? Flanelinha xadrez, exato. Imagina, cara. Você vai lá... Isso é mais dos anos 90, né? Hoje em dia, não sei. Mas você vai lá, passa a vida inteira cortando as toras gigantes no meio da floresta. Pro cara chegar e perguntar se você é fã do Kurt Cobain, tá ligado? Porra. Ô, meu aluno hoje, o aluno do segundo ano, me mandou uma muito boa. Vou compartilhar com vocês. Porque, talvez seja velho, não sei. Eu não conhecia, então eu achei ótima. Por que que na Argentina as vacas andam olhando pro céu? As vacas andam olhando pro céu? Não faço a mínima ideia. Pra ver Buenos Aires. Ah, pra ver Buenos Aires. O Pedro mandou aqui. Infelizmente, eu gosto disso. É muito bom, mano. Piada de Tiozão. Tiozão? Ó, não. Calma aí, calma aí. Não vem me rotular de boomer, não, brother. Eu escutei isso do moleque do segundo ano, entendeu? É o reverso. É a geração Z+. Tá vendo? Esses Zs aí, tiktokers aí, ficam criticando, tá vendo? Aí, ó. É que quando você é, tipo, é criança, até piada de Tiozão é engraçada, né? Ah, será que a gente tá de mentalidade... Eita, eita, eita. Eita, se liga, se liga. O que? O bagulho tá voando, mano. Ah, pra mim aconteceu isso algumas vezes, o loot, né? Nunca aconteceu antes. Eita, bichô, bugou tudo. Eu acho que é o servidor que faz isso. Nossa, gostei. Meio Red Dead Redemption, quando o cavalo começa a voar, eu gosto dessas coisas. Nossa, esse arco aqui tá pela hora da morte. É, definitivamente, eu... Esse formato vai funcionar melhor como streaming mesmo, porque um vídeo de uma hora no canal até rola, mas... Você vai ter que recortar um monte de coisa, bota só os highlights, mano. Vou nada, recortar é o cacete, mano. Vou pegar aí a coisa, e se a YouTube tirar porque você falou tweet, foda-se, tô nem aí. Tira essa porra aí, YouTube, então, que eu migro pra tweet de vez. Ó, se liga. Chega aqui, ô Crocs. Tô indo, peraí. Ô, Yormungandr. Yormungandr. Aí. A gente já tá na Black Forest, por sinal, viu? Tento descalar isso aqui, eu não consigo. Eu vou dar a volta, acho que dá certo. Então, eu esqueci de falar do sistema de histamina. Você precisa comer três coisas diferentes. É, tipo, constantemente. Então você tá só com a carne, né? Então a histamina deve estar pequena. Eu tenho fruta também, eu tenho morango. Eu tenho cogumelo, dá pra comer cogumelo? Isso, dá. Então tenta comer, tipo, uma variedade de três frutas. Aí, ó. Pronto. Aí, se eu HP sobe... Bom, eu tô bastante histamina, caramba. Bom, enfim. Agora chega aqui onde eu tô. Caso você jogue isso aqui, se eu não estiver. Uhum. Aperta M no mapa. Dá zoom. E aí, você escolhe um desses ícones, que inclusive, acho que o Valheim deveria lançar novos ícones. Só tem esses cinco ícones. Clica duas vezes e coloca, sei lá, Copper. Por quê? Porque aqui, você vai precisar voltar em breve pra minerar Copper. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Isso aqui é um depósito de Copper, que a gente vai precisar mais pra frente. Eu poderia já sacar a minha picareta. E já picaretear um rolê aqui, ó. Já pá, bati, pegou, bateu. E, ó. Xablaus. Aí, você vai e rouba meu Copper. Aí, agora eu tô minerando você, né? Ah, eu tenho que sair da frente. Pronto, é bom. Pronto, achei o Copper. Mas, na verdade, a gente não... Essa pedra inteira aqui é de cobre, daí eu posso minerar ela inteira. Isso. Exato. Saquei. Tchau, vida. A patroa foi dormir. Ah, ok. Ah, aqui tem outro, ó. Opa, já vou até marcar no mapa. Tem um instante? Por que quando eu ando, treme? Treme tudo. Porque, acho que você tá descendo... Eu não sei. Não vou criar trilha. Quando eu tô deslizando, ele faz isso mais, aparentemente. É, ele dá, tipo, uns... Crack, 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 né? Uhum. É. Não sei se eu fui muito claro com crack, crack, crack. Falando nisso, deixou... Aumentar um pouquinho as settings, né? Pronto, tava sem som. O jogo? Eu coloquei pra deixar ele sem som. Ah, tá. Eu gostei do ambiente. Eu acho que cria um... Ah, um flint, um flint, um flint, um flint. Ah, o flint, ah, o flint, ah, o flint, ah, o flint. Ah, ele é mais branquinho. Isso. Que é pedra. Eu acho que eu tinha um flint. Sim, eu tenho dois agora. Aí, ó. Aí, com isso, a gente consegue começar a fazer um rolê maior, mais bom, melhorzinho. Eu me sinto com frio. Ah, eu também. Vamos nos abraçar, nos flint ao fogo. Igual o Shun e o Yoga. Tem como só ficar pelado e se abraçar no mato? É, não, Bela. Não tem como, Jacob. Mas não tem um voyeur pra ficar assistindo a gente igual no filme. Nossa, mano. Cara, é, tipo, é bom, enfim. Eu não vou julgar, né, mano? A mina ia morrer congelada, mas... Ai. É complicado. Verdade, o Fedor vai ficar assistindo a gente. É verdade. Tem um voyeur. E o cara pagou por isso, que é pior, mano. É tipo o cinema, né? Exato. Ô, Croc, você tá me cafetinando pros seus inscritos, Croc. Aí é mancada. Só um pouquinho. É, enfim. Mas é que eu tava pensando aqui. Que Crepúsculo comparado a 50 tons de cinza é bom, mano. Será? Eu nunca assisti 50 tons de cinza. Olha, 50 tons de cinza, ele era um fanfic do Crepúsculo, né? Então você já... Sim, é, eu descobri isso. Onde foi? Acho que no Jovem Nerd eu devo ter visto alguma coisa deles que eles estavam falando. Mano, falando de Jovem Nerd, não sei se você já viu aquele vídeo, é muito bom. Eu não conheço Jovem Nerd, eu não nasci isso nem nada. Mas é um, tipo, um cartunzinho que os caras fizeram. Você já viu esse, velho? Cartun? É, tipo, do... Que é o Jovem Nerd, o Azaghal. Isso, é, tipo, Jovem Nord. Aí o cara... Como é o nome do outro lá? O Azaghal. Não, o outro. Jovem Nerd. É, mas ele tem um nome. O Alotone. Alexandre Otone. Alexandre, Alexandre. O cara... Alexandre, eu tô cansado, Alexandre. Eu tô muito cansado. Você já viu esse? Já, já vi. Esse é muito bom, mano. Azaghal tá cansado, Azaghal tá cansado. Olha o flashlight. Aquilo é incrível. É muito bom. Pegaram o espírito da coisa ali. É, porque eu não sou de criticar youtubers, mas... Não, foi o que eu falei. Eu não conheço. Ó, aqui... Mas aí, quando eu vi, eu meio que entendi qual que é o rolê e achei muito engraçado. Não é, mas... Também, assim, tem uns bagulhos chamados tin. Então, pra gente fazer o próximo material, que é bronze, a gente precisa de tin e copper. Tá? Tá bom. Mas pra isso, a gente precisa de fornalha. E fornalha, a gente precisa dos núcleos. E os núcleos a gente consegue nas dungeons. Então, a pegada é fazer pra você um escudo, um machado de flint e uma roupinha melhor. Que a sua tá deprimente. Ah, só calça e capacete, viu? Ah, é. Vai, vai nessa. Chega o troll aí, dá-lhe só um tapa. Ah, eu vou esquivar. Esse tipo é Dark Souls. Tem esquiva, inclusive. Tem esquiva. Segura a defesa e aperta espaço. Ó, é que soz aqui, ó. Aqui, ó. Só rola, rola. O que eu vou precisar de qualquer tipo de escudo e roupa, olha isso. Porque a estamina acabou já, né? Vou fazer um Deprivado, inclusive. Vou usar Club e ficar pelado. Bom, se você conseguir manter a estamina, você consegue. Sempre tem uns loucos que fazem Hardcore Mode, coisa assim. Tipo, sei lá, o cara não come pra não aumentar a estamina, sem skills, sem coisa. Aí, eu pego os flint, pego os flint. Tô pegando tudo que o flint que eu tô vendo, eu tô pegando. Que realmente precisa de bastante. O Fedor disse aqui que o único youtuber que ele gosta de criticar é o Peter do Inerde. Peter... Cara, ó. Tem o... Como é o nome do cara aqui? Eu acho ele meio arrombado. Que é o Caps Lock, o Araújo. Mas assim... Não faço a ideia de quem é, eu acho. Ah, então. Eu já conheci ele faz muito tempo, mas ele ficou famosão porque ele disse que o Inerde plagiava. Aí o Inerde quis processar e tal. Mas, mano... Se ele conseguiu processar, não era plenagem. Mas o cara plagiou mesmo, velho. O cara plagiou mesmo. O Inerde plagiou. O cara plagiou até thumbnail, velho. Mas conseguiu porque, enfim... E o cara dele é maior. É, e ele meio que pegou pesado. Tipo, falou que era ladrão, que roubava plágio, era bandido e tal. E aí ele teve que se retratar, entendeu? Não, entendi. Ah lá, Cauê Moura e Felipe Neto por causa do Silas Malafaia. Hum, 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 hum. Enfim. E aí... Mas eu já conheci ele faz tempo. O Araújo Gossman, né? Tipo, ele era uma dessas pessoas que a gente não pode citar por questões da Twitch. Hum, hum. Tipo, ele era bem fetizão e tal. E aí ele meio que... Tipo, teve um relacionamento super abusivo e tal. E aí, mano, quando você tem a vida dessa, você fica meio estressado, tá ligado? E aí, né... Hum, hum, hum. Mas, em geral, ele é gente boa. Tem uns argumentos, enfim, que dá pra concordar. O Fedor é advogado, né? E tá dizendo aqui que se fosse uma calça contra a Energia, ele ia fazer de graça. Então, foi o que eu falei. O Araújo, ele é bem arrombadão em algumas situações. Mas como ele era contra a Energia, ele já ganha like imediato, entendeu? Hum, hum. Então, vamos fazer um fire aqui pra gente fazer um conchinho? Bora. Você precisa de alguma coisa? De Preda. Eu vou botar ali no baú. Preda e madeira, que é o que eu tenho. Bora, RJ. Saculé. Goku Super Saiyajin 9, Cross-Offer de Dragon Ball com Marvel Avengers. Tambinei, assim, aquela cara de surpresa. Né? Eu vi um... É... Eu vi um quadrinho. De um artista digital aí. Mostrando como é que os youtubers fazem esse rostinho de surpresa pra... 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 Por acaso, envolve objetos fálicos? Não, observem pessoas que têm objetos fálicos na cintura. Ah, com nomes inicialmente referentes a infantes? Infantes? Tipo Kid? Não. Não, não, não. Ah. Não. Enfim. Ah, eu não tô conseguindo fazer... Não tô conseguindo fazer meu fire aqui. Por que que não? Não estou entendendo. Eu acho que... É porque isso aqui eu sou um telhado, né? Pronto. Tá aqui minha coxa. Não, mas dá sim. Pera aí, ó. Vou fazer aqui fora. Pronto. Uh. Aí, ó. Aí já faz a nossa badge aqui, que eu não tenho madeira o suficiente. Por que não tenho? Eu poderia comer mais uma mordida. Vamos ver. Tudo que eu falar de inglês errado, a culpa é do Marcel, viu, gente? Do rodo, desculpa. O cara aqui manteve por seis anos a identidade secreta dele. Não, não. Todo mundo sabe que meu nome é Erson aqui, então... Já foi meu... Meu nome já foi explanado pra todo mundo. Eu falei, ah, tá bom, tá bom. É que o pessoal não acredita que é o seu nome de verdade, né? Porque, porra, que mãe que colocaram de nome desse no filho, entendeu? Aí... O pessoal acha que é Nick. Bom, deitou na minha caminha. Deitei na minha caminha. Você deita do lado agora. A gente vai fazer conchinho, porque aí não tem nem espaço. Aí... Vai ficar tudo escuro aqui. O olho tá escuro. Olha... Ninguém te ouve. Vamos ver. Você sonha com uma grande árvore crescendo pela noite. Não sei o que é isso. O meu carinha já acordou. Já falou, bora. Cuida. Tá. Melhor que Rubens. Rubens. Coitado do nosso amigo Rubens. Ah, Rubens é um nome simpático, pô. Mas é um nome envelhecido. O cara que chama Rubens tem... Tem mais de 30 anos. Deixa eu ver. O Rubinho, amigo meu, ele já deve ter feito 30. Deve estar com uns 32 por aí. É verdade. O que você está destruindo a casa? Estou construindo. Porque aqui é Irmãos à Obra. Alguém tinha que reformar. Irmãos à Obra. Já pega um martelo aí, mano. Me ajuda aqui, porque... Na hora de dormir, todo mundo quer, né? Lógico. Pronto. Cadê? Não encontrei nada para consertar. Acho que você consertou tudo. Ah, o que é eficiência? Bom, beleza. Ah, isso aqui é o problema do negócio também. Ah, a gente vai desmontar essas camas aqui. Eu posso desmontar sua cama? Posso. Desmontei. Quero nem saber. Fora. Mas você consegue os materiais full? Sim, full. Foi o que eu falei, cara. O jogo, ele não quer que você fique, tipo, sabe? Muito dependente de crafting, muito dependente de... Ele quer que você se divirta. Então, você vai precisar dos bagulhos, mas, tipo... Também não é aquela, né? Bizarrice de, sei lá, o The Forest ou qualquer outro jogo desse gênero. Bom, a gente já consegue... Já consegue fazer... Vem cá. Chega aqui. Põe os flint no chest. Não, não põe não. Eu vou te ensinar. Aperta o F5. F5 não. Aperta o F5. Não, desculpa. Equipe o seu machado. Tá equipado. Martelo, perdão. Martelo. Martelo. Aí vai em crafting. Você já tem 10 flints? Tenho, mas eu não tenho wood. Deixa eu pegar. Deve estar no baú. Não, eu já quebrei o baú. Já peguei as wood para fazer as camas, mas eu já vou pôr de volta. Espera aí. Ok. Tá aí, as 14 wood para você. Pode pegar. Não consigo abrir. Tem que tirar. Não dá para abrir o baú com o martelo na mão. É muito difícil. A habilidade cognitiva de um viking não é tão boa assim. Não. Abrir um martelo. Um martelo. Abrir um baú com o martelo na mão requer aí um QI que não é qualquer um. Então, você vai já perto do 5. Aperta o 5. Aperta o shopping block aqui perto do Bang aqui. Uhum. Aqui perto do Coisa para poder coisar o Coisa do Coisa. Fez. Agora é nível 2. Se liga. Recomendo que o senhor melhore. Melhor não. Que o senhor conserte no Workbench os seus equipamentos. Tá vendo aqui? No menu direito tem um símbolo de um martelinho assim. Escrito Repair. Ah, tá vendo? Aí você clica aqui e você arruma os seus bagulhos de graça. Ah, entendi. Como é que eu faço para assumir alguma coisa específica? Cadê? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ele consertou tudo. Ele não aparece mais que eu posso consertar nada. Isso, é. Você vai clicando igual um louco que é tudo de graça. Ah, entendi. Eu acho que você pode construir um wood shield. Você precisa de resin e leather. Leather eu tenho. Resin e você precisa matar os bichos. E as resinas? Tem? Então beleza. Você tem coisa de javali também? Deixa eu ver. Eu tenho... Pele de javali? Dois leather. Escudo. Então pega lá no baú tudo que tem lá e constrói um escudinho para você. Escudo? Um escudo. No RJ, escudo é saculé. Nossa, vídeo daquela... Tiktok. É, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu acho legalzinho o que dá para falar. RJ, bora. Tem escudo. Tem um escudo. Tem um escudo. Matei, matei. Estou ouvindo porcos morrendo. É para eles aprenderem que aqui, mano... Eita, subi no porco. Ah, tem... Cadê? É, mano, eu sem querer subir no porco eu dei um rolezinho nele. O... Fez um escudinho? Fez, mas ele não quer ficar equipado. Aí, ficou, ficou. Então tome. Bloqueia. Vê se o seu escudo melhora. Aparentemente, não. Não? Vamos ver como é. Ó, vai nos seus skills. Como que é skill? É... Out? Out não. O tab. Aí... Tem ali, do lado do corvo, tem skills. Moleque, é, skills. Não aumentou nem nada de blocking. Nada, nada. Nada? Então é só de monstro mesmo. Deixa eu ver se eu te dar uma flechada, aumenta. Segura aí. Defende. Não? Deixa eu olhar. Porque eu não consigo defender enquanto eu tô olhando. Não, não aumentou nada. Então é só dos bichos mesmo. Você precisa levar... Você precisa bloquear os bichão. Aqui, cadê o... Javali! Para de chamar seus amigos, javali. Tô fugindo. Nossa, tô ouvindo também. O bichão já tá esganiçando. Vou chamar a peta pro senhor. Nossa, isso foi uma tentativa de imitar um javali. Você tentou imitar um javali e eu não ouvi, mano? Ainda bem que meu microfone, ele tem limpador de ruído. Você só ouve o que eu tô falando. Não, ele tem cringe block, mano. O nome disso. Quantas tochas. Uma coleção de tochas. E tem outra casinha aqui pra frente, ó. É, eu já limpei ela porque, né? Aqui é o bandido... Eu vou fazer as flechas. Ok. Você pode comer mais raspberries. Eu quero fazer um arco pra caçar veado pra matar o Boros. Ah, arco pra veado. O que a gente precisa? Deixa eu ver o que precisa aqui. Truthball. Precisa de leather. Oito leathers. Leather de veado ou leather de... De javali? Leather de craps. Eu acho que ele deve ser de javali. Leather de javali. Então tá. Daí o arco... É, as flechas, na verdade. Faz com madeira. Tá, perfeito. Isso. Inclusive eu vou fazer umas flechas também, que as minhas já estão acabando. Que estranho. Quando eu aperto, tipo, o número pra equipar uma arma... É. Quando eu desequipo uma arma, ele desequipa o escudo junto. Então, porque o escudo só fica equipado se for arma de uma mão, porque tem isso também. Uhum. Então, o que que é arma de uma mão? Machado, espada, club. Né? Então, se for de uma mão, você continua com ele equipado. Agora, por exemplo, o martelo, ele não é arma. E então ele desequipa o arco também. Oi, Lourenço. Boa noite. Beijo pra você, cara. Tudo bem? Beijo, Lourenço. O Lourenço é... Ele estudou comigo no ensino médio. Amigão meu. Ele é assinante Prime? Sim. Ah, então, se não, eu já ia tirar o beijo, porque eu só mando o beijo pra quem é Prime. Ok. Tá, ó, eu tenho um leather scrap. Não sei quando que você precisa. Eu tenho dois, preciso de oito. Tá. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Pra depois poder editar, né? Uma hora de vídeo tá bom. Eu vou fazer aquele rolê lá, pegar um oxigênio reverse. E aí eu retorno. Vou ficar EFK aqui. Mas você pode continuar conversando com o Lourenço e com o... Outro amigo que você tem nome. Fielo. Fielo. Beleza. Deixa eu entrar pra minha casinha. Lá eu vou apertar. O X, ó. O X descansa. Dá uma sentada. Hum, dá uma sentada. E aí é bom que você, tipo, fica mais rápido no... Com o buff de RESTED. Ah, entendi. Que legal. Então deixa eu fazer outro pro canal. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem no like pra dar aquela força pro meu canal. Se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Se possível, tornem-se membros. Compartilhem o vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. E os meus mais sinceros agradecimentos a... Henrique Berni. Projetor. Johnny Michel. Tchau, tchau, tchau.